Ao vivo, vamos falar de eleições agora, o segundo turno está aí, né? Depois de amanhã é dia de votar. Vamos ver como é que fica, reforçar um pouco essas informações que são sempre importantes, aquelas que são reforçadas pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do nosso Estado. O horário de votação no segundo turno é o mesmo do primeiro. As sessões abrem às 8 horas da manhã e fecham às 5 da tarde. No primeiro turno, o eleitor precisou encarar filas em diversos locais de votação em Santa Catarina. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, ocasionadas pela quantidade de candidatos que o eleitor precisava escolher e pelos pedidos de voto em trânsito. Nós percebemos isso e fizemos um trabalho junto aos cartórios eleitorais, onde isso se constatou. Certamente no segundo turno isso será minimizado em razão das providências tomadas, mas também porque no primeiro turno tínhamos cinco cargos em disputa e agora serão dois. Para o eleitor é importante conferir com antecedência qual o local de votação. Alguns locais foram alterados. As regras continuam as mesmas. A manifestação do eleitor pode ocorrer desde que seja silenciosa e individual. A ideia é que isso seja observado para que ninguém constranja ou imponha a sua vontade em qualquer outra pessoa. Então se ele quer ir com a sua camiseta, bandeira, bóton, boné, não tem nenhuma restrição, desde que ele faça isso de forma individual e silenciosa. O uso do celular e outros equipamentos eletrônicos na cabina de votação continua proibido. O aparelho deve ser deixado em um local indicado pelo mesário. É proibido promover concentração de eleitores. Candidatos de partidos não podem transportar eleitores, nem fornecer alimentação. Compra de voto é crime eleitoral, assim como boca de urna e propaganda eleitoral no dia da votação. No primeiro turno, a Polícia Militar registrou 37 ocorrências. Um esquema especial foi montado para garantir a segurança no próximo domingo. A exemplo do primeiro turno das eleições de 2022, a Polícia Militar de Santa Catarina estará mais uma vez presente e atuante em todo o território catarinense. São mais de 5 mil policiais militares empregados, seja no sábado ou no domingo, fazendo o papel da Polícia Militar, que é a preservação, manutenção da ordem pública e a segurança das nossas eleições nesse segundo turno. Assim como no primeiro turno, Santa Catarina não vai ter lei seca neste domingo. No sábado, a PM vai fazer a escolta das 17 mil urnas até os locais de votação e acompanhar o sorteio das urnas que vão ser auditadas. Onde faremos o sorteio de 35 urnas, 27 que serão auditadas naquele momento e no domingo, quando começar o pleito, às 8 da manhã, os indicados farão a eleição no modo antigo, que é da cédula de papel para o computador. No primeiro turno, 264 urnas foram substituídas por outros equipamentos. Nenhuma sessão teve voto manual. O aplicativo e-título pode ser baixado e atualizado até sábado, véspera da eleição. No domingo, não é possível fazer o download. Mais de 5 milhões e 400 mil eleitores estão aptos para votarem em Santa Catarina. No primeiro turno, 18,46% do eleitorado não compareceu às urnas no Estado. Quem não votou no primeiro turno, e mesmo que não tenha justificado, pode votar neste segundo turno.